E olha gente, o Conselho Nacional de Trânsito determinou a retomada para a renovação de CNH vencida em Mato Grosso do Sul. O procedimento estava suspenso por conta da pandemia. Quem explica melhor pra gente é a nossa querida Day Oliveira. O prazo para a renovação dos documentos que venceram durante a pandemia de Covid-19 estava suspenso desde o ano passado e em março havia sido prorrogado por tempo indeterminado. E no dia 23 de julho, através de portaria publicada no Diário Oficial da União, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu retomar as renovações. Para que seja renovada neste novo prazo, leva-se em consideração a CNHs e autorização para conduzir ciclomotores vencidas desde o dia 1º de março de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2021. A CNHs e autorização para conduzir ciclomotores vencidas nos meses de março, abril e maio de 2020 devem ser renovadas até o dia 30 de setembro de 2021. Para documentos vencidos em junho, julho e agosto de 2020, a renovação deve acontecer até 31 de outubro deste ano. Já os documentos vencidos em setembro e outubro de 2020, o prazo final para a renovação é até 30 de novembro de 2021. E habilitações vencidas em novembro e dezembro do ano de 2020, a renovação deve ser feita até o dia 31 de dezembro de 2021. Já para as habilitações com vencimento em 2021, a renovação começa a partir de janeiro do ano de 2022. O pagamento de multas estava suspenso durante a pandemia desde o ano passado, mas as fiscalizações e as notificações continuaram a ser emitidas. E agora, o Conselho Nacional de Trânsito também estipulou as datas para defesa prévia do condutor infrator. Para as notificações emitidas no período de 26 de março de 2021 até o dia 2 de agosto deste ano, o prazo para defesa fica prorrogado para 30 de setembro de 2021. O mesmo período é válido para apresentação de recurso no caso de notificações de penalidades já expedidas e apresentação de recursos para notificações nos processos de suspensão do direito de dirigir e da cassação de CNH. O veículo novo adquirido entre 11 de março de 2021 e 1 de agosto deste ano deve ser registrado e licenciado até a mesma data. O prazo também é o mesmo para transferência de propriedade de veículo adquirido entre 24 de fevereiro de 2021 e 1 de agosto deste ano.